Aqui no Paraná em Pauta, nós já mostramos um projeto de beneficiamento de couro do peixe desenvolvido pela Unespar com famílias de pescadores e artesãs do litoral do estado. O material que antes era jogado fora passou a ser beneficiado em um curtume com métodos que usam produtos biodegradáveis. Agora você vai conhecer uma estilista aqui de Curitiba que descobriu o couro do peixe das artesãs e criou uma coleção exclusiva de bolsas. A Eliane é estilista de bolsas há 15 anos. Desde sempre, ela se preocupou em trazer produtos diferenciados para os clientes. Procuro usar todos os detalhes, todos os pedaços do couro que não dá mais para fazer bolsa, eu faço brinde para os clientes ou acabo doando lá no final mesmo para quem faz acessório. Então a sustentabilidade, o comércio local é um DNA da minha marca. Há alguns meses, ela descobriu o trabalho de mulheres do litoral do Paraná que aproveitam a pele do peixe. O material é utilizado para a produção de bolsas e a estilista decidiu aperfeiçoar as criações. Quando eu vi que era do Paraná, que eu estava empoderando mulheres, era economia local, aí já foi o meu ponto de partida. A princípio eu só peguei o material para pilotar, para fazer a primeira peça. Quando eu vi que deu certo, tudo isso encaminhou, daí eu fiz uma nova compra e fiz a minha coleção que eu lancei agora esse mês. O que é produzido pela Eliane tem nome. É a moda sustentável e ela diz que o sucesso das peças é grande. É um sucesso. As pessoas gostam e gostam do formato, gostam do design, mas quando elas sabem a história que tem por trás, que tem o empoderamento feminino, que é para a economia local, que cada bolsa que as pessoas vão comprar, elas estão empoderando uma mulher aqui do litoral. Isso, as pessoas se interessam e gostam de fazer parte dessa história. A coleção foi lançada recentemente e é comercializada na loja da Viviane. A empresária decidiu apoiar a ideia. Eu sempre gostei da moda autoral, do trabalho feito à mão, e a gente sempre valorizou as peças locais. Mais do que nunca, a gente está num momento que as pessoas precisam entender que o que é nosso também precisa ser valorizado. E a Eliane está fazendo um trabalho incrível com as mulheres do litoral paranaense, com a pele do peixe, ela faz uma bolsa maravilhosa e a gente tem que mostrar isso para nossas clientes. E ninguém melhor que o cliente para aprovar ou não o produto. Eu aprovo. Eu acho que a gente tem que, tudo que é bonito tem que ser usado, tem que ser valorizado. E eu acho que é uma forma de você também fazer com que se expanda esse tipo de produção. Não só modas estrangeiras, europeias. Eu acho que isso é uma coisa nossa que a gente tem que realmente exibir e ver o quanto é bom.